Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Então, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no canal do IBDESC no YouTube. IBDESC, Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comprarado. Meu nome é Júlia Henrique Dias Rodrigues, advogado no Brasil e em Portugal, um dos fundadores aqui do IBDESC. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês uma palestra, uma exposição sobre direito desportivo português, o direito do desporto em Portugal. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto que o Renato. Renato Morado Rodrigues, advogado também no Brasil e em Portugal, um dos fundadores também aqui do IBDESC e que esteve conosco durante esses últimos dias, esta última semana. Você que acompanha aqui o canal do IBDESC percebeu que nós começamos a ter uma frequência maior das nossas transmissões ao vivo e este encontro de hoje vem nesse contexto. Nós tivemos um encontro na quinta passada, na quarta, tivemos uma edição, mais uma edição do IBDESC Breaking News. Ontem estivemos aqui falando sobre lei da nacionalidade portuguesa e hoje estamos de volta, sexta-feira, 27 de maio de 2022, para falar de direito desportivo português. Certo, Renato? Boa tarde. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Boa tarde, Júlia. Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando e os que vão acompanhar depois a versão gravada. Pois bem, meus caros, deixa eu apresentar aqui o nosso canal, né? Ou os trabalhos do Instituto para você que ainda não conhece, né? Então, o Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro Comparado é um instituto dedicado ao estudo, evidentemente, do direito estrangeiro e do método comparativo, né? Direito comparado e começamos as nossas atividades em 2017, em março de 2017, estamos então há cinco anos na estrada, né? E em 2017, nosso, a nossa marca, né? O nosso nome era o Portal Direito Comparado, né? E o Portal Direito Comparado evoluiu, então, para o Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado, e as nossas atividades hoje estão concentradas lá no nosso site, que é o www.direitocomparado.com, portal, né? Hoje o portal do IBDESC. Acesse direitocomparado.com e conheça lá os planos de assinatura do IBDESC, através dos quais você pode se tornar membro do IBDESC e também associado à Associação Brasileira de Advogados Internacionalistas, que é uma entidade, um ente associativo que caminha lado a lado com o IBDESC nessa nossa missão de divulgarmos a informação jurídica internacional, expandirmos, né? O conhecimento dos colegas que atuam com a advocacia internacional, advocacia em contexto internacional, não só nesse enfoque português. Se vocês estão observando hoje que nós temos um coleguinha ali atrás, né? Nós estávamos aqui nos bastidores e o Renato achou que isso aqui era o background, não é. Vocês viram que nós temos ali hoje a gloriosa presença do Floquinho, né? O Floquinho é um Spitz alemão de cor creme, bastante agitado, né? E provavelmente na data de hoje ele vai dividir as atenções aqui com vocês, eu espero que ele não distraia a audiência, mas acho que vai ser inevitável, porque o Floquinho gosta de algo que aqueles que gostam no direito desportivo também gostam, que é bola. Vocês estão vendo a bolinha ali? Bolinha pra cá, bolinha pra lá, essa sala tá cheia de bolinha, porque o Floquinho gosta de jogar um futebolzinho. E nós estamos aqui hoje pra falar de direito desportivo, que é uma área hoje que cresceu em todos os seus aspectos, né? É uma área, eu não vou aqui invadir o tema do Renato, vou só fazer uma introdução, né? Mas nós sabemos que o direito desportivo hoje é uma daquelas áreas mais vocacionadas a interdisciplinaridade, né? Ou melhor dizendo, ao diálogo com outras matérias, né? Então nós temos no direito desportivo a vertente contratual, a vertente penal, a vertente da responsabilidade civil, o direito civil de um modo geral, o direito dos investimentos agora, né? No Brasil nós temos agora as sociedades anônimas esportivas, que é algo que eu quero ver, se eu consigo extrair aqui algumas dicas aqui do Renato, né? Pra quem quer trabalhar com essa área, sem se falar evidentemente no bom e velho direito do trabalho, né? O direito laboral aplicado à seara desportiva. Então, o direito desportivo, com essa expansão, né? Do esporte, do desporto, como se diz em Portugal, numa acepção econômica, né? Futebol, a indústria do futebol e do desporto, do entretenimento no campo do desporto, hoje movimenta bilhões, trilhões ou o que, Renato? Não sei, mas sei que movimenta muita, muitos recursos, né? E tudo isso traz a necessidade de regulação, né? De profissionais do direito que atuem nessa seara e está aí o nosso glorioso direito desportivo, evoluindo a cada dia e abrindo um leque de possibilidades para aqueles que gostam dessa seara. E você deve estar se perguntando, mas cadê o terno e a gravata? Cadê o terno e a gravata? O que esses dois advogados, será que são advogados mesmo? Não estou vendo o terno e gravata, não estou vendo os livros hoje, estou vendo o cachorrinho, bolinha, e esses dois estão aí com essa camiseta, essa camisa quadriculada, que será isso, né? Bom, se você é um conhecedor do futebol e conhecedor do futebol português, você já sabe que nós estamos vestindo aqui o manto achadrezado dos Panteras, né? Ou seja, essa é, esse é o uniforme, a camisa do glorioso Boa Vista, né? É um dos grandes aí do futebol português, foi campeão já, né? É um clube campeão em Portugal, é um clube lá da cidade do Porto, né? Que faz rivalidade com o Porto e essa camisa, né? Por que o Renato e o Júlio estão os dois vestindo a camisa do Boa Vista? Será que eles torcem pro Boa Vista? Eu não sei se o Renato torce pro Boa Vista, né? Ele tem mais cara de corintiano do que de... Tô brincando, Renato. Renato é São Paulino e eu sou coxa branca, veja você, coxa branca, que coxa branca? É o Curitiba, né, pessoal? Glorioso, verdão, lá de Curitiba. Mas nós estamos vestindo a nossa camisa achadrezada porque essa camisa tem história, né, Renato? Você quer dar um spoiler da história? Ou deixa comigo? Sem dúvida. Essa camisa, além de ser de um time realmente tradicional em Portugal, é um time que muitos que não conhecem, ou não tem um contato aí muito forte com o esporte, mal sabem que ele é o verdadeiro rival do Porto, né? Porque justamente tá na mesma cidade, ainda que a gente pense logo quando vê futebol português em Lisboa, em Benfica e Porto, né? Mas o Boa Vista, ele tem, a gente tem um carinho especial pelo Boa Vista, acho que pelo menos por dois motivos, né? O primeiro, que nós tivemos a oportunidade de participar de uma transferência de um atleta logo em 2018, junto ao Boa Vista, pudemos participar de outros negócios envolvendo o clube e, enfim, tivemos contato com a diretoria, com as pessoas que trabalhavam lá e, naturalmente, tivemos um carinho pelo clube, né? Ganhamos essa camisa, a minha, não vou virar de costas, né? Mas a minha, eu acho que o Julian também tem meu nome atrás, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem esse carinho pelo clube e o outro motivo, obviamente, nós chegamos a morar no bairro, né? Na freguesia da Boa Vista. Então, é um lugar, assim, que, particularmente, é um lugar que eu gosto muito, eu gosto muito da cidade do Porto e, especialmente, da região da Boa Vista, é uma região que me remete muita coisa boa, muita lembrança boa. Exatamente. E, nesse período, né? Só para complementar aqui um pouco da história, né? Eu acho importante contar um pouco da história porque faz parte do tema aqui, né? Então, nós vamos falar de direito esportivo e, claro, de advocacia esportiva. E o Renato, quando eu conheci lá nos primórdios, né? Do portal Direito Comparado, quando a gente conversava através do WhatsApp, eu não conhecia ainda o Renato pessoalmente, mas desde as primeiras mensagens, né? O Renato deixava sempre claro, clara a paixão dele pelo direito esportivo e pela intenção de seguir rumo a uma carreira na advocacia desportivista, né? Ou desportiva. E o tempo se passou e, em 2018, então, surgiu, né? Uma transação internacional, uma transferência internacional, né? Acho que hoje não tem problema nenhum em falar, né? Qual foi a transação? Toda operação de transferência internacional envolve um certo nível de sigilo até um determinado momento, né? Isso aconteceu em 2018, o atleta era o Ronald, né? O Ronald Santana, que nós tivemos o prazer de conhecer lá na cidade do Porto, viveu lá, ficou no time do Boa Vista durante algum tempo. O Ronald estava no Inter, né? Do Rio Grande do Sul, foi para o Boa Vista, permaneceu lá esse período e nós estivemos lá trabalhando, né? No contrato de trabalho desportivo do Ronald e toda a questão da transferência internacional dele para o Boa Vista. Posteriormente, e aí, né? Para aqueles que acompanham o futebol brasileiro, o Ronald depois retornou para o Brasil para o Ribeirão Preto. Botafogo. Botafogo e Ribeirão Preto. Porque eu, quando eu lembro do Botafogo, eu lembro do Botafogo Carioca. O pessoal do Ribeirão Preto, me desculpe, né? Mas veio, então, para o futebol, retornou ao futebol brasileiro para atuar pelo Botafogo BR e Ribeirão Preto. Fez uma excelente campanha, foi contratado pelo Botafogo do Rio, passou uma temporada no Botafogo do Rio e hoje, até onde eu sei, ele está em um empréstimo para o Novo Horizontino, que é o Clube do Interior de São Paulo. Se não me engano, disputa o Campeonato Paulista, né, Renato? Então, tudo isso aconteceu em 2018, nós estamos já em 2022, né? Isso mostra a vocês a dinâmica, né, da advocacia desportivista e justifica nós estarmos aqui hoje reunidos para falarmos sobre o direito desportivo português. Nós sabemos que o direito desportivo, então, é uma área que tem essa vocação não só de interdisciplinaridade, mas de esse caráter internacional, né, devido à mobilidade internacional dos atletas, mas o foco hoje é o direito desportivo em Portugal. Então, meus caros, a primeira obrigação que você tem aqui é dar um like nesse vídeo, exatamente agora, né? Você sabe, você que acompanha as lives aqui, as transmissões, você sabe que um dos fatos, né, da vida de um advogado que mais pode gerar azar, que mais pode gerar mau agouro é você assistir um vídeo aqui no canal do IBDS que não dá like, não se inscrever no canal. Então, inclusive, Renato, a última pessoa aqui da nossa audiência que assistiu um vídeo nosso e não se inscreveu no canal e não deu like no vídeo, era um torcedor do Paraná Clube. Conhece o Paraná Clube? O Paraná Clube é o time, um dos rivais do Coritiba, que é o meu time do coração, né, e que foi rival, porque hoje, na verdade, o Paraná Clube foi reduzido a pó. O Paraná Clube já foi um grande clube, né, disputava a primeira divisão no Campeonato Brasileiro e aí um torcedor do Paraná, um paranista, veio até um vídeo nosso, não deu like, não se inscreveu, né, não quis saber aqui de seguir as nossas recomendações. Minha câmera saiu do ar? Não. Saiu, Renato. Tudo bem, eu vou retornar, eu tenho uma câmera, eu vou para aqui para o computador, pronto? Ótimo, né? Pronto. Estou bem armado hoje, tenho duas opções. Esse torcedor do Paraná não deu like, não se inscreveu, o que aconteceu? O Paraná Clube caiu da primeira divisão para a segunda divisão, ele não veio aqui dar o like, passou um ano, caiu da segunda divisão para a terceira e hoje o Paraná Clube disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, evite o azar na sua vida, tá? Faça isso agora, né? Faça isso exatamente agora. Feito isso, você deu o like no vídeo, deu? Confere aí, Renato, o pessoal está dando like? Se não tiver, vamos anotar o nome desse pessoal e descobrir para qual time eles torcem, né? Deu like, se inscreveu no canal, então vou pedir uma coisa a você que nos assiste. Aqui no chat, nos comentários aqui, no canto direito, né? Se você está usando aí o seu computador, diga para nós aqui de onde você está falando, né? A cidade aí de onde você está falando e diga para nós qual é o time que você torce. Se você não torce para nenhum time, pelo menos para a seleção brasileira talvez você torce. E diga então, o time para qual você torce, qual é o grande ídolo do seu time? O Renato é São Paulino, não sei qual é o, na visão do Renato, qual é o maior jogador do São Paulo desde sempre, né? Quem seria? Tem muitos, né? No São Paulo, eu acho que o maior que eu vi, obviamente, foi o Rogério Senne, mas do mundo, né? O maior ídolo para mim é o Kaká, que foi e cria São Paulo. Tá certo, então faça como o Renato, deixe aqui nos comentários. Deixe-nos saber qual é o time para o qual você torce e dentro da história do clube para o qual você torce, qual é o maior ídolo que você viu jogar. Deixe-nos saber, essa informação vai ter relevância lá para o final, tá? Nós queremos saber, interaja conosco. Renato, chega de falar, chega de dar recado, chega de ameaçar as pessoas que não dão like no vídeo, né? Acho que as ameaças já foram suficientes. Eu vou passar a bola para você, então, e deixar você à vontade para nos abrilhantar aí com os seus vastos conhecimentos acerca do direito do esportivo português. Fique à vontade, a casa é mais do que sua. Obrigado, obrigado. Obrigado, eu só te pedi o host para eu poder partilhar. Vai compartilhar, teremos slides, então. Teremos slides. Temos os famosos slides. Teremos aula, então, olha só. Então, a partir desse momento, Vossa Excelência é o anfitrião. Ótimo, deixa eu, antes de compartilhar, falar da minha alegria de estar aqui, né? A gente faz o trabalho do IBDESC, e a ideia é poder partilhar todo e qualquer conhecimento do direito estrangeiro, mas óbvio que a gente tem algumas preferências, e eu sempre tive essa paixão pelo esporte de forma geral, não só futebol, né? Mas o esporte sempre me chamou a atenção desde pequeno, e poder aliar isso ao meu trabalho é algo, assim, para mim, sem preço, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui, somente pelo fato de ser o IBDESC já seria um prazer, né? A gente está falando aí do direito desportivo, para mim é um prazer em dobro, vamos dizer assim, né? Então, para a gente começar, eu queria só localizar quem está aqui nos assistindo, né? Quem está participando. A gente fala muito em direito desportivo, direito desporto, direito esportivo, muitas vezes você pode ouvir falar, e esporte, desporto, desportivo, qual que é a diferença disso aí, né? Na verdade, a bem da verdade, no fundo, no fundo, é tudo a mesma coisa, tá? Então, se você for ouvir, em Portugal, é muito comum dizer direito do desporto, é a mesma coisa que direito desportivo, tá? E a mesma coisa, né, entre aspas, aí, que direito esportivo. A diferença que se faz é que o esporte, se você for chamar algo como esporte, a visão que se tem daquilo é algo com uma predominância lúdica, ou seja, ele não tem um cunho competitivo, né? Então, seria aí qualquer tipo de atividade que não tivesse esse cunho competitivo, né? Incutido nele. Agora, quando a gente fala do desporto, a gente está falando de um esporte organizado, um esporte com o objetivo de alguma coisa, né? Então, qualquer competição esportiva, qualquer esporte que vise aí um embate, né, entre pessoas, entre equipes, enfim. Então, somente para a gente poder fazer essa diferenciação, lembre-se disso, né? O desporto, então, é um esporte organizado, e o esporte, por si só, tem um cunho mais lúdico, tá bom? Eu vou apresentar aqui alguns slides que eu preparei. O assunto direito desportivo é um assunto muito vasto, né? Hoje, o tema da live é direito desportivo português. Então, poderia colocar aqui exatamente qualquer coisa a respeito dos direitos desportivos portugueses, né? Então, obviamente, eu elenquei alguns pontos que são importantes, que são interessantes da gente conhecer, sobretudo se você tem já um contato com a matéria no Brasil, é pelo menos um ponto de partida aí para você falar, poxa, eu conheço alguma coisinha do direito desportivo português. E é claro que, a partir do momento que a gente for conversando e for tratando os assuntos, e for despertando interesse, a gente pode depois reeditar, fazer uma nova versão dessa live, tratar de outros assuntos, o importante é que a gente partilhe aí o conhecimento. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação. Deixa eu colocar aqui. Apresentar. Acho que está todo mundo vendo, né? Acho que está tudo, está no visor. Deixa eu ver aqui. O Julio falou sim. Beleza, ótimo. Então, vamos lá, gente. Direito desportivo português, né? Deixa eu passar aqui. Para a gente começar, eu coloquei uma frase aqui que eu gosto muito, tá? Que é essa frase do Jack Robinson, que a vida não é importante, senão diante do seu impacto na vida dos outros, né? Então, a ideia aqui é justamente a gente poder partilhar algum conhecimento, não que eu seja um expert de tudo, né? Mas o objetivo, de fato, é poder compartilhar alguma coisa que eu aprendi e que eu acho interessante a respeito do direito desportivo, né? E lembrando que ele foi um atleta muito importante, foi o primeiro afro-americano a jogar a Major League. Então, isso na década de 40, né? Isso é um peso muito grande, foi um rompimento de barreiras aí nos Estados Unidos e também no esporte mundial. E, para a gente começar a falar de direito desportivo português, a gente tem que pensar o direito como uma abrangência geral mesmo, né? O direito, na verdade, ele é feito, ele é criado para organizar a sociedade. A sociedade, por si só, o ser humano, tem pensamentos, vontades, intuições e, sem uma organização, sem uma ordem sobre aquilo, né? Cada um faria aquilo que bem entende. E, na verdade, o direito vem justamente para organizar essa sociedade. Então, o direito, ele é um fenômeno social, ele emana da própria sociedade e ele imprime sua marca em diferentes camadas da sociedade, em diferentes aspectos da sociedade. Veja, o direito regula questões civis, né? Questões de relações civis entre duas pessoas, seja de compra e venda de alguma coisa, seja relacionado a um aluguel, por exemplo, de um apartamento. Nós temos também o direito atuando na esfera criminal, né? Quando há alguma prática de uma conduta criminosa e há uma sanção imposta por conta daquele ato, por conta daquela prática. E nós temos o direito, obviamente, também sendo utilizado no meio do esporte. Por quê? O esporte, por si só, se você parar para pensar, ele já tem um cunho jurídico. Por quê? O esporte nada mais é do que uma atividade feita sob regras, né? Você, por exemplo, não pega... Quando você vai brincar, né? Se você é uma pessoa que gostava de futebol quando criança, ia brincar com o seu colega ou com a sua turma de futebol, o que era mais natural você fazer? Olha, vou primeiro delimitar o que é o gol, né? Por quê? Porque o gol faz parte do jogo, faz parte da regra do jogo. Precisa ter um gol para você ter um objetivo dentro do jogo. Então, você ia lá e fazia o seu gol, né? Eu, quando criança, por exemplo, fazia gol de chinelo na rua. Então, a gente fazia lá, calçava os passos, né? Fazia os passos e delimitava o tamanho do gol. Dois gols, um de cada lado. E a gente começava o jogo. O que normalmente a gente fazia também. Um amigo ou outro amigo tinha lá um giz, alguma coisa. A gente delimitava a área do jogo. Por quê? Porque quando a bola saía fora daquelas quatro linhas, aquilo significava que a bola estava fora de jogo. Então, o desporto, ele naturalmente, ele tem esse contato com a regra. Então, ele tem esse cunho jurídico propriamente dito. Mas é claro que, com o passar do tempo e da relação que a gente tem com o esporte, era necessário que ele fosse regulamentado e tivesse uma regra cada vez mais impositiva. Ou seja, como o esporte, ele acabou passando do mero lazer para uma coisa muito maior, né? Para algo que hoje gira em bilhões de dólares no mundo, ele precisava que tivesse um regramento, tivesse um direito específico sobre aquilo. E daí que surge a necessidade do direito desportivo. Então, a gente tem, normalmente, né? Quando a gente fala em direito desportivo, o que é natural acontecer? O direito, ele está separado do Estado, tá? Em que pese o Estado ser aí o grande precursor das normas, né? Que delimita o direito em si, o esporte, ele não nasceu do Estado, né? Não foi o Estado que foi lá e falou, eu vou criar o futebol, ou eu vou criar o vôlei, eu vou criar o basquete ou qualquer outro esporte. Na verdade, o esporte nasceu por si só. Pela vontade das pessoas, pelo uso e costumes das pessoas de vários locais. Então, o que acontece? A organização do direito desportivo, ela é um pouco diferente de outros ramos do direito. Por quê? Porque essa organização independente do Estado gerou, no direito desportivo, uma independência e uma uniformização que rompe barreiras. E aí entra muito no que o Júlio falou, da interdisciplinaridade do direito desportivo. Ora, quando a gente pensa no futebol, né? E veja, eu até vou fazer um adendo aqui, eu exemplifico muito com o futebol, não é pelo fato de eu só enxergar o futebol, mas pelo contrário, o esporte é muito amplo, existem muitas coisas que podem ser feitas no direito desportivo em outras áreas. Mas tendo em vista que a nossa visão e a nossa característica mesmo, como cultura, seja brasileira, portuguesa, de toda a Europa, com exceção aí dos Estados Unidos, é do futebol, né? É natural que exista uma evolução muito grande dentro do esporte. O esporte, ele movimenta muito dinheiro, e com isso ele movimenta também muita evolução do direito desportivo. Então, por isso que eu me utilizo bastante do exemplo do futebol, mas fique à vontade para pensar em qualquer outro esporte aí que seja do teu gosto. Então, quando a gente pensa no futebol, por exemplo, a gente tem uma estrutura piramidal, uma estrutura organizativa associativa, ou seja, eu tenho, dentro de Portugal, por exemplo, eu tenho a Federação Portuguesa de Futebol, mas abaixo da Federação Portuguesa de Futebol, eu tenho as suas associações de futebol das regiões. Então, eu tenho a Associação de Futebol do Porto, a Associação de Futebol de Lisboa, a Associação de Futebol de Coimbra e por aí vai. Acima da Federação Portuguesa de Futebol, o que eu tenho? Eu tenho a Associação Continental, que é a UEFA, a União dos Estados Europeus. Então, a UEFA fica um andar acima da Federação Portuguesa, e acima da UEFA nós temos a FIFA, a Entidade Máxima, que nada mais é que uma associação privada de cunho suíço, que ela tem a sua base na Suíça e ela é regida pelo direito suíço, mas que, por conta da sua posição hierárquica, emana regras e regulamentos e faz isso através de regulamentos de outros instrumentos jurídicos e acaba colocando as suas normas, colocando os seus regramentos nos demais escalões dessa pirâmide. Então, veja, isso nada tem a ver com o Estado. O Estado não entra aqui em nenhum momento. Nós temos isso que nós chamamos de lex esportivo, mas também, obviamente, o Estado tem o seu interesse no desporto. E por que isso acontece? Porque o desporto é também um instrumento de dignidade da pessoa humana, dignidade pessoal. O esporte nobrece o ser humano, ele traz a possibilidade do ser humano crescer como pessoa. Então, é óbvio que o Estado tem um interesse no esporte. Por conta disso, a gente tem aí, então, dois direitos. Nós temos o que nós chamamos do direito associativo, o direito emanado de uma associação que nada tem a ver com o Estado, que a gente chama de lex esportiva. E nós temos o direito comum, que é o direito estatal que emana do Estado, que é a lex pública, mas que tem a sua frente voltada ao desporto. E aí, o que a gente pode aprender sobre isso? Essa organização, ela leva a dois lugares. Normalmente, os países anglo-saxões, a Europa Central e o Norte, nós temos a predominância do direito da lex esportiva, do direito proveniente dessas instituições, dessas organizações esportivas. Isso é muito comum por conta da própria característica do direito dessa localidade, desses locais. Por quê? Porque tem um cunho muito menos positivista do que o nosso. Então, é natural que o Estado não tenha muito o que entrar no meio disso. O Estado fica um pouco distante e deixa o regulamento, a regra do esporte em si, para as organizações esportivas. Então, eles não possuem muitas normas estatais. Por outro lado, os países de tradição romana-germânica, que é o caso de Portugal, que, obviamente, também é o caso do Brasil, eu posso citar também Itália, França, Espanha, são países também com o mesmo ancestral jurídico, tem essa predominância, tem essa concomitância, melhor dizendo, do direito estatal intervindo no direito das organizações esportivas, a lex esportiva. Então, nós temos essas duas vertentes, e é importante a gente localizar onde Portugal está. Por que é importante? Porque o direito em Portugal, o direito do esportivo em Portugal, assim como o Brasil, ele é feito através dessas organizações esportivas, mas ele também é muito feito através das leis, e decretos de leis que são feitos relacionados ao esporte. E aí eu trago aqui, só para contextualizar também, um período histórico, como que funciona isso. Essa divisão não é minha, é do professor José Manuel Meirinho, um grande professor de direito desportivo português, se você tem interesse em conhecer direito desportivo português, você não pode deixar de ler esse professor. Então, ele traz aqui quatro separações muito interessantes. O primeiro período em Portugal, que foi o nascer do associativismo esportivo até o início da década de 40, né? Nessa época, o esporte, ele não era visto como algo benéfico para o ser humano, por incrível que pareça. Nessa época, o esporte, principalmente na Europa, ele era visto como algo que não era necessário, não digo desnecessário, mas algo assim, que não tinha tanta relevância assim, e o desporto profissional, o desporto que tinha esse cunho profissional, ele era mal visto na sociedade. Por quê? Porque o desgaste era muito grande e as pessoas entendiam, né? Os governantes entendiam que aquilo fazia mal para o ser humano. Então, ele não era visto com bons olhos. Por conta dessa situação, o desporto, ele nem era relevante em termos de estrutura administrativa ou política do país. Portugal não dava muita atenção ao desporto. Em que, pese a ter existido, né? Nessa época, salvo engano, em 1932, uma lei que tratava a respeito do desporto, mas não era uma lei que regulava de fato ou que se importava de fato com o desporto. Já no segundo período, em 1942 e 1943, a gente tem a primeira linha de regras, né? A respeito do desporto. E aqui, obviamente, até a lei de base do sistema desportivo, em 1990, a gente tem um período em Portugal que ficou conhecido como Estado Novo, foi um período ditatorial. Portanto, se você conhece um pouquinho da história do Brasil, você vai ver muita semelhança com a história de Portugal. Por quê? Porque o desporto, nessa época, em Portugal, era utilizado como uma bandeira do governo, né? O esporte, se você parar para pensar, as maiores potências mundiais, normalmente, são as maiores potências do esporte. O futebol, talvez, fuja um pouco a regra, né? O Brasil é um país extremamente forte no futebol e não necessariamente é uma potência econômica. Mas se você pegar as Olimpíadas, por exemplo, pegar a classificação dos países, você vai ver lá, Estados Unidos, China, Inglaterra, então, são todos países com uma pujança econômica muito grande e, por consequência, tem também um poderio muito grande desportivo. E, obviamente, o esporte já era visto, naquela época, como uma propaganda política, ou seja, meu país é bom. Então, o governo também evocou esse objetivo para ele e, portanto, regulou de uma forma que tivesse controle sobre a situação. E isso também aconteceu no Brasil. Se você conhece o direito do esportivo brasileiro, vai lembrar que, durante o período da ditadura, houve também um controle muito grande do Estado a respeito do direito do esportivo. Pulando, nós temos o terceiro período, né? Depois da Lei de Bases do Sistema Desportivo de 1990 até a Lei de Base do Sistema do Desporto de 2004. Durante esse período, a Lei de Bases, como o próprio nome diz, ela vem trazer uma série de características primordiais para que o desporto possa ser conduzido dentro do país, dentro de Portugal. E, durante esse período, houve, então, uma maior democratização do desporto. Ou seja, houve uma maior atenção sobre o agente desportivo. Quando eu falo agente desportivo aqui, eu quero dizer o praticante desportivo, a entidade empregadora, o próprio empresário desportivo, que é um termo utilizado em Portugal, e outros tantos players aí do mercado. Essa lei, ela trouxe essa democratização. Ela apunhou muita coisa, ela tem a conceituação do que era o praticante desportivo. Ela traz a possibilidade de se regular situações através de outras normas infraconstitucionais, né? Então, a gente tem leis e decretos-leis aí sendo publicados. Dentre eles, nós temos, por exemplo, o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, que foi publicado em 1998, aí foi uma lei muito importante, né? E aí, nós passamos para o quarto período, que é o da contemporaneidade, né? Ou seja, o direito está sendo escrito, está sendo feito, realizado durante todo esse período. E aí, agora a gente chega para falar a respeito dessas duas, desses dois institutos jurídicos aí que são importantes, né? Primeiro, a gente lembra da lei de bases do sistema desportivo. O que a lei de bases do sistema desportivo fala? Ela estabelece o quadro geral do sistema desportivo e quer promover e orientar a generalização da atividade desportiva. Portanto, é realmente uma lei de base, realmente uma lei que vai trazer conceitos, que vai dar oportunidade para que normas sejam publicadas, para que regras a respeito do desporto estejam aí contidas em outras legislações. E nós temos também o Estatuto da Utilidade Pública Desportiva. E por que a gente coloca isso aqui? Lembra que eu falei que o período democrático, né? Em que pese a Revolução Democrática Portuguesa ter começado em 74, né? E a Constituição Portuguesa, por exemplo, ter sido promulgada em 76, demorou um pouco de tempo, aí pelo menos até 1990, para que, de fato, o desporto fosse encarado como algo dissociado de uma certa forma independente do Estado. E por conta disso, foi-se criado o Estatuto da Utilidade Pública Desportiva. Por quê? Qual foi a ideia? Bom, como o desporto se organiza independente do Estado, não adianta aí o Estado querer regular ele totalmente. Até porque, se você parar para pensar uma federação nacional, como eu falei lá no começo, ela não é sozinha, ela não existe por si só. Ela existe dentro de uma estrutura onde existem entes hierarquicamente superiores a ele. Portanto, eu Estado, na condição de Estado, eu Portugal, se eu for simplesmente controlar aquela federação e se eu quero simplesmente fazer com que ela faça tudo o que eu desejo, aquela estrutura não vai estar ligada à sua estrutura maior. E, portanto, ela vai ser prejudicada. Então, por conta disso, o Estatuto da Utilidade Pública Desportiva, o que ele fez? Ele conferiu a federação desportiva a todas as federações desportivas que existem em Portugal, a competência para o exercício em exclusivo modalidade ou conjunto de modalidades de poderes regulamentares, disciplinares e de outros de natureza pública. Ou seja, olha a Federação Desportiva, olha a Federação Portuguesa de Futebol. Você, na condição de utilidade pública desportiva, você é realmente privado, você não pertence ao Estado, e mais, eu te dou a oportunidade de ter essa natureza de atividade pública desportiva. Você pode regular as suas situações, você pode disciplinar as questões, as relações jurídicas que existem dentro da sua atividade, e mais, você pode também punir, sancionar determinados comportamentos. Então, veja, a partir desse momento, a partir da criação desse estatuto, a partir da criação da lei de base, é que houve mesmo a abertura do mercado português. E aí, para a gente falar de Constituição, eu trouxe aqui o artigo, o famoso artigo 79 da Constituição Portuguesa, e ele vai falar especificamente da cultura física e desporto. Lembrando, o artigo 79, ele está contido num capítulo, capítulo 2, dos direitos sociais, e exatamente assim, é bem parecido com o que acontece com a Constituição brasileira. A gente tem lá os direitos de primeira, de segunda, de terceira geração, de quarta e quinta, por aí vai. Os direitos de primeira geração, os direitos primordiais, são os direitos individuais, ou seja, aquilo que o Estado não pode fazer, ou aquilo que o Estado não tem que meter a mão, meter o B dele lá. Eu tenho direito à vida, direito à saúde, direito à integridade física, direito à intimidade, e etc. E aí, a partir do momento seguinte, eu tenho os direitos da segunda geração, ou seja, situações que o Estado, enquanto ente governante, precisa promover, porque eu, por mim mesmo, não adianta que o Estado não me ataque naquele momento, naquela determinada situação, mas eu preciso que ele promova aquilo por mim, para que eu possa ter acesso, de fato, a isso. e a cultura física e do desporto na construção portuguesa, ele se insere justamente nessa seara, como se fosse, ou como é, de fato, um direito de segunda geração. Portanto, todos têm direito à cultura física e ao desporto. E vejam o número 2 do artigo 79. incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto. Duas observações importantes aqui. A primeira, não há menção ao desporto profissional. E por que não há? Porque não é essa a intenção do legislador, quando criou esse artigo. Na verdade, o que ele queria aqui era promover o esporte na sua versão, na sua vertente educativa, na sua vertente formativa, mas não na sua vertente profissional. E por que isso acontece? Por conta do que a gente acabou de falar. O esporte profissional cabe às suas respectivas federações. O Estado não quer interferir nisso. Em que pese, obviamente, o Estado, de certa forma, interferir. De que forma? Incentivando. Existe incentivo, por exemplo, fiscal para federações esportivas, para desenvolverem a sua atividade. Isso é, de uma certa forma, o Estado interferindo na sua atividade primordial. Contudo, o Estado se vira ou ele tem como foco, como objetivo, que o desporto formativo, o desporto educacional, seja estimulado. E ele não faz isso sozinho. Ele faz isso em colaboração com escolas, associações e coletividades desportivas. E veja, o que a gente coloca aqui no final? As características. Esse direito social, ele não está desvinculado ao direito, aos direitos de primeira geração. Porque, veja, o esporte em si, como a gente já falou, ele não está somente relacionado a uma prática de um exercício físico. Ele também faz parte da dignidade da pessoa humana. Então, uma vez que há uma violação a esse direito, certamente, a pessoa que se sente violada ou que é violada nesse direito, ela também tem uma perda na sua dignidade, também tem uma perda na sua integridade física. Porque, veja, o esporte, ele proporciona uma melhor saúde. e você não ter a oportunidade de ter acesso a esse esporte, portanto, é um ataque à sua saúde, à sua vida, à sua integridade. E aí, eu trago aqui, como exemplo, algumas legislações infraconstitucionais, depois que a gente passou pela Constituição. Veja, aqui, eu tenho apenas três exemplos de centenas, literalmente, centenas de exemplos que eu podia dar. é fato que a legislação infraconstitucional portuguesa concernente ao direito desportivo, ela não se esgota aqui. Mas, para a gente poder trazer alguns aspectos jurídicos interessantes, eu trouxe três. O acidente do trabalho, tá? Então, a Lei 27 de 2011, que ela fala, ela estabelece um regime específico relativo à reparação dos danos relacionados a acidentes do trabalho de praticantes desportivos profissionais. Então, ela vai prever o seguro de acidente do trabalho, vai prever a forma como isso é feito, como é computado, por exemplo, uma indenização. Então, ela tem todo o reglamento específico para acidentes de trabalho de praticantes desportivos. Olha que especificidade que traz essa lei. Outra lei interessante, também, para a gente poder analisar, aplicação da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, decreto-lei 276 de 2001. O que isso tem a ver com o esporte? Bom, existe um artigo específico nesse decreto-lei, que traz, ele internaliza a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais, que fala sobre a utilização de animais em competições. Então, veja, existem esportes que se utilizam de animais. Existem corridas de cachorro, por exemplo, aquelas de trenó. Existem outros esportes, o cavalo, por exemplo, que é utilizado como um animal para um esporte, etc. E existe todo um regramento, uma convenção europeia que trata, obviamente, sobre outros aspectos dos animais de companhia, mas que fala também da utilização deles para competições desportivas. E aí, a gente tem uma outra lei muito interessante, que tem que guarda certa similaridade com alguns aspectos da lei brasileira, que é o combate ao racismo, xenofobia e intolerância, a Lei 39 de 2009. Então, ela vai trazer normas específicas para se combater o racismo, a xenofobia, a intolerância nos espetáculos esportivos, e ela traz também aspectos de segurança para que esses espetáculos esportivos possam acontecer de forma segura. Outros exemplos que eu não coloquei aqui, que são interessantes de você conhecer, nós temos uma lei específica sobre o Tribunal Arbitral do Desporto, o TAD, em Portugal, que é um tribunal como se fosse, é uma arbitragem, é um centro de arbitragem especializado no esporte. Nós não temos isso no Brasil, nós não temos um tribunal específico para tratar do esporte. Nós temos, por exemplo, câmaras de resolução de disputas ou tribunais de justiça desportivos que fazem o seu papel. mas não especificamente um tribunal onde toda e qualquer demanda pode ser direcionada para lá. Então, vejam a especificidade disso também em Portugal. Outro instrumento jurídico é interessante, o Decreto-Lei 10 de 2013, que trata sobre as sociedades anônimas desportivas e as sociedades desportivas unipessoais por cotas. São as sociedades desportivas empresárias em Portugal. A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, bebeu muito da fonte da lei portuguesa e de outras, obviamente, mas a lei portuguesa foi fonte inspiradora para a lei brasileira e tantos outros regramentos que a gente tem no esporte. Mas esse daqui, para exemplificar, eu creio que já sejam suficientes. E aí a gente entra, finalmente, num assunto que é o assunto aí, talvez, o assunto mais importante do dia. Dentre, obviamente, esses instrumentos jurídicos, nós temos uma lei, a lei número 54 de 2017, que trata do regime jurídico, do contrato de trabalho de praticante desportivo, do contrato de formação desportiva e do contrato de representação ou intermediação. Veja, são três temas muito interessantes que nós temos aqui. Ele vai tratar do contrato de trabalho do atleta, do contrato de formação do atleta, do contrato de representação e intermediação, que é uma função desempenhada pelo empresário desportivo, figura conceituada na lei portuguesa, o que não é na lei brasileira. E nós temos também a forma que se dá o exercício dessa atividade de empresário desportivo também nessa lei. Tomando por exemplo, porque às vezes as pessoas até me veem colocando nas minhas próprias redes, quando eu comento alguma coisa a respeito de lei desportivo, e eu falo empresário desportivo, as pessoas falam assim, ah, não, mas é um termo, conceitualmente, tecnicamente, você está errado, porque não existe essa figura de empresário, mas em Portugal existe. Então, pode falar sem medo de errar empresário desportivo em Portugal. A gente tem no futebol, por exemplo, hoje a figura do intermediário, daqui a alguns meses a figura do agente, mas mesmo assim, todos eles em Portugal podem ser conhecidos como empresários desportivos. e aí um pouco da história, do regulamento do regime jurídico do contrato de trabalho desportivo em Portugal. Esse sujeito aqui, esse senhor aqui, é o José Santa Camarão, e o que ele tem a ver com o nosso papo? Ele foi um pugilista muito famoso nas décadas de 20 e 30 e ele levou o nome de Portugal, ele mudou-se para os Estados Unidos, participou de uma série de lutas, depois ficou tão famoso que fez propagandas, fez aí a publicidade com a carreira dele, com o trabalho dele, e ele foi reconhecido, hoje é reconhecido, como um dos primeiros profissionais do esporte em Portugal. Veja, naquela época, se vocês voltarem para o que a gente estava conversando, na década de 30 a gente nem tinha a lei de base de atividade desportiva, sequer falava em regime jurídico de contrato de trabalho desportivo, mas mesmo assim, esse rapaz, o José Santa Camarão, tinha, recebia, ele recebia uma retribuição em troca da sua atividade pugilista. Aí, a gente passa aqui pela legislação, um pouco da história, como a gente falou a respeito da legislação de base do sistema desportivo, número 1 de 90, nós temos o artigo 14 que fala da necessidade de se fazer um regime jurídico dos contratos dos praticantes desportivos e depois, obviamente, depois da publicação dessa lei, a gente teve a publicação do regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, do contrato de formação desportiva, a lei número 28 de 98 e mesmo antes a gente já tinha um diploma que tratava sobre isso, que era o decreto-lei 305 de 95. E aí, agora, a gente chega, finalmente, na Lei 54 de 2017. Bom, aqui eu trago simplesmente as conceituações que a lei traz, tá? Então, aqui a gente fala sobre o contrato de trabalho desportivo, né? O que é o contrato de trabalho desportivo? É um contrato no qual o praticante desportivo se obriga, mediante uma retribuição, a prestar uma atividade a alguém, a lei até fala em pessoa física, pessoa singular ou coletiva, traduzindo para o português brasileiro, pessoa singular, pessoa física, pessoa coletiva, pessoa jurídica, né? Então, essa pessoa, ela faz uma prática desportiva para alguém e essa pessoa, né? Essa pessoa que recebe a prática, vamos dizer assim, ela participa ou promove alguma atividade desportiva. Então, basicamente, o que é o contrato de trabalho desportivo segundo a lei portuguesa? Ora, é um contrato que um jogador de futebol faz com boa vista e ele recebe uma retribuição em troca de jogar o futebol dele por aquele clube. Pronto, você já sabe que é contrato de trabalho desportivo em Portugal. O que é contrato de formação desportivo? Que é o que a lei trata também. É um contrato celebrado entre uma entidade formadora e um formando desportivo. E, neste contrato, a entidade se obriga a prestar formação adequada e o formando por sua vez ele fica obrigado a executar algumas tarefas inerentes à formação. Qual que é a diferença disso? Você está falando em formação e em trabalho profissional. Ora, a formação ela não tem um cunho específico de trabalho. Ela tem um cunho de formação. E qual que é a diferenciação na prática disso? A gente vai ver depois, mas só adiantando um pouquinho, quando a gente fala de uma rescisão de um contrato de trabalho desportivo, a gente precisa, pelo menos, incutir esse ato em alguma permissão dada pela lei. A gente não pode simplesmente encerrar um contrato de trabalho desportivo. Já um contrato de formação desportiva, a própria lei garante, pelo fato de ser uma formação, a possibilidade do praticante do formando desportivo simplesmente rescindir o contrato fazendo, então, uma manifestação para o clube ou para a entidade desportiva só simplesmente dizendo que quer encerrar o contrato, não mais essa obrigatoriedade. Então, é muito importante entender essa diferença. O empresário desportivo, nada mais é que a pessoa singular ou coletiva que devidamente credenciada, exerce atividade de representação ou intermediação ocasional permanente na celebração de contratos desportivos, ou seja, é o elo entre uma entidade desportiva, vou usar o exemplo do futebol novamente, entre um clube de futebol, entre Boa Vista e o jogador. Então, existe uma pessoa no meio que faz essa ponte entre essas duas pontas. Agora, essa intermediação, ela é parte do trabalho, porque nós sabemos que a intermediação, na verdade, a representação, ela vai muito além. O agente, hoje eu vou, falando no futebol, já pensando no futuro, o agente desportivo que faz o agenciamento, ele mais cuida da carreira do atleta que simplesmente une as duas pontas. E, por fim, o formando desportivo, uma pessoa singular ou coletiva que estando devidamente credenciada, exerce atividade de representação, ah, não, saiu igual aqui, mas o formando desportivo é outra coisa, o formando desportivo é aquela pessoa praticamente desportiva que traz a necessidade ou a vontade de ser formado por uma entidade desportiva. basicamente é isso que traz o conceito da lei. E aí, algumas características, algumas regras interessantes para a gente saber, tá? Bom, quando que é assinado o contrato de trabalho desportivo? Como que eu posso assiná-lo? Todos, é possível ser assinado esse contrato de trabalho desportivo a partir dos 16 anos. Então, menor de idade, com menos de 16 anos, não pode assinar um contrato de trabalho, tá? Ele necessariamente vai ter que assinar um contrato de formação do esportivo. Bom, qual que é a peculiaridade do menor, né, com 16 anos? A maioridade civil em Portugal também é atingida aos 18 anos. O menor com 16 anos de idade pretende assinar um contrato de trabalho desportivo, ele necessariamente tem que estar acompanhado do seu representante legal, tá? Então, na assinatura do contrato, vai ter que constar o nome lá do pai, da mãe, do tutor, seja lá quem for, que seja representante dele, vai constar lá o nome dele. E aí, o que acontece se o contrato, ele não tiver assinatura dos pais? Bom, se a lei, né, ela diz que o contrato necessariamente precisa ter a assinatura dos pais ou dos representantes legais. Contudo, se não for, se não tiver essa assinatura, aquele contrato ele não é nulo de fato já, ele já não tem assinatura, ele já é nulo. Ele vai ter a sua eficácia enquanto ele não for declarado nulo ou anulável, na pior das hipóteses. Isso está previsto no artigo 122 e 123 do Código do Trabalho português. Então, é muito importante ter isso em mente, porque, primeiro, para você poder fazer um bom contrato, né, nunca assinar um contrato com menor de idade, maior de 16 anos, sem a assinatura dos pais ou do representante legal. Mas, se assinar, calma, ainda há esperança. Esse contrato ele não é nulo aí de imediato. E aí, a gente coloca aqui, né, a diferença do contrato de trabalho de informação, como a gente já falou, e aí, agora aqui no final tem a forma e conteúdo desse contrato. Esse contrato também necessariamente tem que ser lavrado em triplicado, tem que ter três, três conteúdos, três versões desse contrato, três páginas desse contrato. Ele pode ser lavrado em muito mais, né, muitas vezes é lavrado em muito mais, porque às vezes precisa de mais cópias, mais vias desse contrato para se enviar para outros lugares, né, que não os habituais. E esse contrato, ele só é válido se celebrado por escrito e assinado por ambas as partes. ou seja, não existe essa questão de contrato verbal. Existe uma promessa de contrato. Agora, um contrato de trabalho verbal, a não ser que haja realmente uma prova daquilo, para efeito legal pela lei portuguesa, esse contrato não existe. E aí, o que o contrato tem que ter? A identificação das partes, obviamente, a nacionalidade, nascimento. Por que a nacionalidade, Renato? Bom, porque nessa nacionalidade, se ele for um estrangeiro, antigamente havia uma limitação de esportistas, e aí pensando no futebol, de jogadores estrangeiros que poderiam participar de um campeonato. Mas, hoje, isso já caiu por terra, hoje não existe essa exigência apenas de que tenha um número mínimo aí de jogadores formados localmente. Mas, pensando isso por um outro lado, a nacionalidade é importante porque impacta na posteridade da permanência daquela pessoa em território português. Então, lembra, quem vai jogar futebol, um brasileiro que vai jogar em Portugal, ele tem que ter um visto válido, ele tem que estar apto perante a lei de estrangeiros para poder fazer parte de um plantel, por exemplo, de um clube de futebol. Então, é importante que tenha nacionalidade. E, se houver um empresário, precisa constar lá que tem um empresário para efeito de comissão, para efeito de uma série de outras consequências legais. E, se não houver empresário, ainda assim, no contrato tem que constar. Não há nenhuma sanção se não houver essa colocação no contrato. Contudo, diz aí a boa prática do direito que é interessante quando você for redirir um contrato constar essas informações. A atividade que o praticante se obriga a prestar, obviamente, o valor da retribuição, a data de início e termo da vigência do contrato e a data de celebração do contrato. Veja, vigência é uma coisa, a celebração é outra. Eu posso celebrar o contrato hoje e ele começar a valer daqui a uma semana e eu ter posto isso em contrato. Isso é permitido, isso é tranquilamente feito. Quando não há essa divisão, entende-se, obviamente, que a data da celebração também é a data da vigência do contrato. e menção ao período experimental se houver. A lei portuguesa vai falar que é possível haver um período experimental de 15 dias, se o contrato for menor que duas épocas esportivas ou até duas épocas esportivas e se for superior a até 30 dias de período experimental. Ora, de verdade, no decorrer da atividade é difícil haver um período experimental. Hoje em dia com a tecnologia, por exemplo, um clube de futebol ele não vai trazer um jogador para ver o que dá, ele vai contratar aquele jogador porque já viu, porque já tem um scout que já fez esse trabalho para saber se o jogador é bom ou não. O que pode muitas vezes acontecer, e isso acontece com certa frequência, é eventualmente num contrato, num pré-contrato de trabalho esportivo, se colocar uma clausula dizendo que, olha, se por conta da não aprovação no exame médico um jogador não estiver apto em sua saúde para poder praticar o esporte a gente pode simplesmente não assinar o contrato de trabalho. Isso é possível. Agora, essa situação no período experimental ela é bem rara. Aqui eu trago como exemplo o CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho da Liga Portuguesa, a Liga Portugal, quando você fala da Liga Portuguesa de Futebol Profissional você está falando da primeira e da segunda divisão do futebol português. E aí nós temos os sindicatos de jogadores também. É feito então, foi feita essa convenção, essa convenção existe há muito tempo e ela vai sendo renovada, vai sendo modificada com o passar dos anos e ela justamente ela traz regras. Lembra que a Federação Portuguesa e os entes, a organização da esportiva ela tem possibilidade de regulamentar a sua própria atividade. Quando a gente tem um CCT, uma convenção dessa, os próprios jogadores com a entidade que promove o jogo eles trazem algumas regras e aqui existe a forma do contrato que deve ser obedecida. Então, quando você for ver um contrato de trabalho em Portugal, além da lei, é importante que você também observe se há algum tipo de regulamento próprio e no futebol especialmente há essa convenção coletiva. E aí, a gente tem outros aspectos importantes, a gente tem um registro, então o registro de Portugal ele é feito, ele tem que ser feito para que o contrato tenha a sua eficácia. O futebol, pela sua evolução, ele tem um regime de registro, um sistema de registro muito eficiente, mas, infelizmente, em outras modalidades, a gente não tem muitas vezes a mesma eficiência. Não é uma questão puramente econômica, mas é uma questão estrutural mesmo. Existem modalidades, por exemplo, que tem a sua representatividade, mas não tem um corpo gigante de profissionais atuando naquele esporte. E, por conta disso, não existe uma uniformização. Então, não sou eu que estou falando, eu tive aulas sobre isso, então, obviamente, é uma informação que eu colhi de outra pessoa, mas, assim, tem essa notícia que não há uma uniformização. A gente tem federações esportivas que têm os seus regulamentos a respeito do registro, não muito bem formados, o que traz uma confusão, traz uma dificuldade. O país em que peço ser pequeno tem seus deslocamentos, então, imagine uma federação que fica em Lisboa e você que pratica o esporte no Porto, como que você vai fazer? Muitas vezes não existe uma regionalização daquele esporte, só existe a federação lá em Lisboa, e aí, como que faz? Então, existe essa dificuldade. O registro, ele também, essa obrigação da federação de regulamentar o registro, ela é fiscalizada pelo IPDJ, pelo Instituto Português de Direito de Esporto e Juventude, que é justamente o responsável por fazer essa fiscalização. E aí, uma outra coisa importante que quem conhece o direito esportivo já conhece essa terminologia, mas quem não conhece é importante conhecer. Quando você fala de vínculo desportivo, ele é diferente do vínculo laboral. a inscrição, quando você faz um registro para que aquele ato tenha eficácia, para que aquele vínculo tenha eficácia, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está falando que um contrato que a pessoa assinou, um jogador assinou, ele tem validade, mas também que aquele jogador está apto para jogar, porque ele está, de fato, inscrito na federação ou na associação inferior que ele está registrado. Então, a gente tem que separar essas duas coisas. O vínculo desportivo é um que se dá através da inscrição daquele atleta e o vínculo laboral é o completamente outro, que se dá com a assinatura do contrato de trabalho desportivo entre a entidade empregadora e aquele praticante desportivo. Bom, na inscrição do jogador, a gente tem que anexar o contrato de trabalho desportivo, um exame de aptidão médica e deve enviar uma cópia do seguro de acidente do trabalho. Veja, seguro de acidente de trabalho não é a mesma coisa que seguro desportivo. o seguro de acidente do trabalho é a entidade empregadora que faz. Ela tem a obrigação de ter um seguro para aquele atleta. E o seguro desportivo é disponibilizado pelas federações. Agora, a gente faz um exemplo inverso. O futebol é um esporte realmente muito desenvolvido. Agora, eu nem sei, vou chutar um esporte qualquer. Vou imaginar que o tênis de mesa, a Federação Desportiva de Tênis de Mesa em Portugal, não tenha a mesma estrutura, não tenha o mesmo poder econômico. Imagine um atleta formando o desportivo de tênis de mesa que lesiona o braço ao praticar o esporte. E aquela lesão era tão séria a ponto dele não conseguir mais praticar o esporte. Bom, por lei, a Federação é obrigada a promover um seguro desportivo para essa pessoa. Só que, infelizmente, esse seguro desportivo mal cobre os custos de manutenção daquele atleta. Ou seja, existem muitas federações que não têm o poder, não têm a possibilidade de proporcionar um seguro melhor. E esse seguro, normalmente, vai fazer o quê? Vai dar a oportunidade de se formando dessa criança, desse adolescente, operar, ter a manutenção ou uma fisioterapia, algo do tipo para a mão, mas não vai garantir, por exemplo, para ele um rendimento durante esse período. ou se ele não puder praticar mais esse esporte, uma espécie de indenização. Infelizmente, há essa precariedade. Por conta disso, a lei, ela prevê a necessidade do seguro de acidente de trabalho. Então, esse seguro, ele é promovido pelo clube e esse seguro, muitas vezes, é o que consegue fazer frente às dificuldades, aos problemas, aos acidentes de trabalho que sofrem os praticantes desportivos. Bom, a promessa de contrato de trabalho é prevista nesse regime jurídico, ela só é válida pela lei, ela só é válida se bilateral. Isso é um problema, tá? Porque no mundo do esporte, no mundo real do esporte, se você pensar num jogo, no futebol mesmo, quando se há uma promessa de contrato de trabalho, normalmente, ela é feita de forma unilateral. eu sou boa vista, eu quero o Julian como meu atleta. Eu ligo pro Julian, eu falo, Julian, eu tenho interesse em você, vamos assinar uma promessa de contrato de trabalho. Ele fala, ok, eu mando o documento e normalmente é só ele assim, ou normalmente eu nem mando o documento. Bom, pra essas situações, pela lei portuguesa, esse documento, essa promessa de contrato, ela seria nula. Contudo, pela prática do esporte, essa assinatura, mesmo que unilateral, ela tem meios de se exigir. A duração do contrato. A duração do contrato, no Brasil, a gente tem, né, três meses a cinco anos. Aqui a gente fala de uma a cinco épocas esportivas. A época que a gente colocou, que é um período de doze meses, tá? Mas, se a gente pensar numa época comum do esporte na Europa, de forma geral, a gente tá falando de julho ou agosto até maio do ano seguinte, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a temporada esportiva 2022, 2023. Começa agora em julho, finalzinho de julho, começo de agosto e vai até maio de 2023. Bom, o contrato menor que um ano é possível ser feito? Sim. Quando ele é celebrado após o início de uma época esportiva até o final dela, né? Eu quero contar com um jogador por seis meses, só por esse período. Tudo bem, é possível fazer. E, se o contrato prevê que o praticante foi contratado para uma determinada competição? Isso é previsto na lei, mas é difícil se utilizar, né? no futebol, por exemplo, nenhum jogador é contratado para uma competição específica, ele vai ser contratado para o clube e vai disputar o máximo de competições possíveis. E o contrato com menor de idade não pode ter duração superior a três épocas. E aí a gente chega finalmente nos deveres. Deveres da entidade empregadora. O que o clube, por exemplo, precisa dar para o atleta? Pela lei, ele precisa registrar esse atleta, ele precisa proporcionar condições desse atleta participar da competição, precisa submeter ao atleta exame e tratamento clínico necessário à prática esportiva, permitir que o atleta ele integre seleções ou representações nacionais, o clube não pode barrar isso. Proporcionar aos menores condições necessárias à conclusão da escolaridade e promover o respeito pelas regras de ética no desenvolvimento da atividade esportiva. É óbvio que essas situações não são tão engessadas assim. Existem exceções, existe flexibilidade nisso, mas pela lei são essas as obrigações do clube e as obrigações do praticante esportivo. Participar dos treinos e competições com diligência, participar dos trabalhos de preparação e integrar seleções, preservar condições físicas, submeter-se aos exames e tratamentos clínicos e observar a ética desportiva. E aqui eu trago alguns pontos interessantes sobre a cessação do contrato. Primeiro, sobre o poder disciplinar. A entidade empregadora, caso haja algum problema com o atleta, ela tem o poder, sim, de disciplinar esse atleta. Ela pode fazer uma reempreensão registrada, uma espécie de notificação do atleta, sancionar pecuniariamente, o atleta atrasou, vai ter multa, isso é possível, suspensão do trabalho com perda de retribuição também é possível e despedimento com justa causa, que óbvio que na escala de infrações é a mais severa, despedir com justa causa é uma coisa muito grave. E as formas de cessação do trabalho, a gente tem várias formas de cessação do contrato de trabalho, mas uma importante é a denúncia por iniciativa do praticante desportivo quando contratualmente condicionado, ou seja, é a famosa cláusula de rescisão que existe aí nos contratos, principalmente nos contratos de futebol. O atleta quer sair sem justa causa? Pode sair, mas existe uma cláusula normalmente pactuada, convencionada, que deve ser paga. Bom, a responsabilidade das partes, a parte que deu causa a cessação, ela deve indenizar a parte contrária. e esse valor pode ser fixado livremente entre as partes. E a denúncia por iniciativa do praticante, ele pode fazer cessar então esse contrato mediante pagamento da entidade empregadora de uma indenização fixada para esse prefeito. E esse montante convencionado pela parte pode ser objeto de redução pelo tribunal. Porque veja, um contrato acessado por cinco anos, quando eu cumpro um ano e eu quero sair, e concorda comigo que a cláusula ela tem que ser maior. Agora, se eu tenho um contrato com cinco anos e eu cumpro quatro anos desse contrato, é a mesma situação de que se eu tivesse cumprido apenas um ano de contrato? Claro que não. Então, é óbvio que você tem que contar com o esforço das partes, com o esforço do jogador, com o esforço do clube, e também, obviamente, com a condução de profissionais habilitados para isso, advogados, que façam essa parte, que façam esse meio de campo também. Mas, a pior das hipóteses aí, é possível pleitear judicialmente a redução desse valor. Existem outros aspectos também, mas, ficam aí para uma outra oportunidade, eu queria passar essas informações iniciais para vocês, e, se vocês gostaram, por favor, deixem aí no chat, de repente, a gente faz uma parte dois para tratar sobre outros assuntos também. É isso, gente, muito obrigado, e, fique à vontade aí, Júlio, para falar. muito bem, temos aí uma aula de Direito Desportivo Português com enfoque no contrato de trabalho desportivo. Um lembrete, lá no site antigo, na época, né, do direitocomparado.pt, quando entrou em vigor, veja que nós estamos nessa jornada há tempos, hein, quando entrou em vigor a lei atual, nós fizemos lá um texto, né, resumindo as novidades, então novidades, né, então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais dos detalhes da lei, a lei do contrato de trabalho desportivo em Portugal, eu não vou lembrar o link aqui, mas está lá no site antigo, que vocês sabem, né, vocês que nos acompanham aqui, direitocomparado.pt virou direitocomparado.com, né, mudamos de domínio, e domínio.pt continua lá, enquanto nós temos material, mas migramos para o .com, mas vá até o Google, procure lá, direitocomparado.pt, contrato de trabalho desportivo, você vai encontrar uma análise ampla lá que foi feita sobre pontos, na época era uma novidade, né, outra questão interessante de se comentar é que no portal, no portal EAD, direitocomparado.maestros.com, há pouco menos de um ano, aí o Renato deu lá um, foi um webinar, né, um curso breve, que teve como tema a legalização do jogador de futebol estrangeiro em Portugal, né, então foi um evento que mesclou aí o direito desportivo, o direito do trabalho desportivo em português com o direito migratório, né, então é um webinar que está lá disponível, direitocomparado.maestros.com, se você não vai decorar esse URL, entre em direitocomparado.com, tem a aba cursos e busque lá, seminário, qual é o nome exato, não lembro agora, mas é legalização do jogador de futebol em Portugal, algo nesse sentido, né, então se você pretende se aprofundar nesse tema, busque lá o seminário que o Renato disponibilizou no ano passado e estude, que é uma matéria muito interessante, é um campo de atuação muito bom, muito vasto, né, hoje, e vale a pena você se aprofundar nesses estudos, né, mais algum recado, Renato? Mais algum recado? Não, Henrique, seja isso, por hoje é só. Seja isso, por hoje é só. Eu acho que nós precisamos mesmo de um curso de Direito Desportivo Português, aí, viu? Exato, não é. Ficou só o gostinho aqui, ficou o gostinho aqui na boca da plateia, e, bem, nós sabemos que toda a legislação, né, relacionada ao Direito do Desportivo em Portugal, ela vai muito, muito além disso que nós tratamos aqui, foi só um aperitivo mesmo, a lei, a própria lei, a Lei 39, a Lei do Combate à Violência, hoje nós temos ela inspirada por uma nova convenção europeia, aliás, acho uma coisa bem interessante isso do direito europeu, nós temos convenções europeias que decorrem de tragédias que aconteceram em estádios na Inglaterra, lá no passado, mas, enfim, que vem evoluindo, que são convenções relacionadas à segurança no desporto, então, o direito desportivo europeu na vertente da segurança é uma fonte de inspiração, principalmente para os acadêmicos aí dessa área, né, você que quer escrever aí, de repente, você é estudante de direito que quer escrever um TCC, ou você que, assim como eu, fez o mestrado, fez ou faz o mestrado em direito de segurança e pretende estudar em alguma matéria relacionada ao desporto na vertente da segurança, vale a pena você conhecer lá a lei relacionada à xenofobia, segurança, etc. E é isso, a cada dia nós observamos que o direito desportivo vai invadindo todas as áreas, os desportivistas estão dominando o mundo. Tá certo? Meus caros, muito obrigado, então, eu quero aqui dar uma ordem, não é um pedido, é uma ordem, é um mandamento, é um comando para que você, se ainda não dê o like no nosso vídeo, eu estou achando que temos poucos likes aqui, eu acho que tem gente que esteve aqui e não deu like no vídeo, mas se você fez isso, se você ia fazer isso, esse é o momento que você se redimir, esse é o momento de você evitar que o seu time caia na segunda para a terceira divisão, então, por favor, estou te dando aqui os últimos segundos para que você possa dar um like no vídeo e se livrar desse peso na consciência, que vai ser ver aí o seu time cair de repente da primeira divisão para a série D, foi o caso do nosso amigo paranista lá, que aliás, Renato, o Paranaclube foi o primeiro jogo de futebol profissional que eu assisti na vida em um estádio de verdade, que é o Conto Pereira, então, foi um jogo do Campeonato Paranaense, não lembro que ano, mas faz muito tempo, e o Coxa, o Coritiba, venceu aquela partida por 3x2, e se eu tinha uma tendência a gostar do verde e branco puritibano, aquele jogo acabou consolidando a minha camisa verde e branco, e que, no momento, estamos indo bem no campeonato, mas o Coxa, enfim, a grande glória do Coritiba foi ter sido campeão brasileiro no ano em que eu nasci, que é 1985, faz tempo pra caramba também, depois disso, só campeonato paranaense, pelo menos, a gente costuma ganhar do Atlético Paranaense, se tiver o atleticano aqui, vai ficar muito bravo comigo, mas o Atlético Paranaense, pra quem não conhece muito da rivalidade paranaense do futebol, então nós tínhamos o Coxa, o Coritiba, o Atlético Paranaense e o Paranaclube, o Paranaclube, que me perdoem os paranistas, mas é sempre numa posição ali de tentar ser grande, o Coritiba com o título brasileiro e o Atlético no começo do século agora com o título brasileiro também, só que o Atlético começou por conta, aí a gente vê a importância do direito desportivo na vertente econômica, da administração, do investimento, o Atlético Paranaense começou a ter boas administrações financeiras, superávit, daí consegue contratar um jogador melhor, um técnico melhor, o estádio começa a ficar mais bonito, o time começa a ficar mais rico, o que acontece? O time começa a colecionar títulos, certo? Então hoje o Atlético Paranaense tem um título da Copa do Brasil, tem um ou dois títulos da Copa Sul-Americana e tem um brasileiro, ou seja, o Atlético, o Atlético, brincando hoje, batem no peito e tiram uma onda do torcedor coxa branca dizendo, olha, vocês só têm aquele brasileirinho lá de 85 que já faz tempo e eu sou o furacão das Américas, né? E realmente eu digo, olha, parabéns, vocês realmente têm bons títulos aqui na América do Sul, Só que tem um detalhe, um detalhe importante nessa jogada, que é o seguinte, né? Mesmo que o Atlético Paranaense esteja jogando contra o Real Madrid ou contra o Barcelona e dê de goleada no Real Madrid ou no Barcelona numa final de campeonato mundial, né? Mesmo que a seleção brasileira de futebol seja composta por metade do time do Atlético Paranaense, quando tem atletiva, principalmente se for na Arena da Baixada, o coxa sempre ganha, sempre ganha e só com golaço, é só golaço. Então não tem problema, você, meu amigo, minha amiga atleticana, pode ganhar sua Libertadores, pode ganhar o seu mundial, quando tiver atletiva é a nossa vez de ganhar, isso é o que importa, não tem problema, pode ter um protagonismo mundial. Na Arena da Baixada a gente costuma ganhar todos, tá? Com isso, eu acabei de perder todos os likes aqui do pessoal aqui atleticano, né? Detonei agora a nossa audiência, ferrou. Mas é isso, pessoal, é só, tá? Não, não levem muito a sério, tá? Não vão ser, senão vocês vão ser enquadrados na lei, no Estatuto do Torcedor do Brasil ou na lei portuguesa, tá certo? Só até a próxima transmissão, então. Fica o convite para quem quiser se aprofundar nesse tema, tem um seminário lá na plataforma EAD aqui do Direito Comparado, siga o canal, siga-nos nas redes, acesse direitocomparado.com barra planos, torne-se membro, porque tornando-se membro também você tem direito a desconto nos cursos do IBDES, e futuramente, certamente, essa matéria vai se tornar curso lá na plataforma. Certo? Então, é isso, Renato, boa noite para você, boa noite para a nossa audiência, se alguém ainda tiver algum comentário, alguma coisa a fazer, alguma, menção a deixar aqui no chat, esse é o momento. Acho que não, nós tivemos aqui a Cláudia Sobral, que está lá em Aveiro, que torce pelo Benfica, e tivemos a Gabriela também, que é de volta redonda e torce pelo Flamengo. Muito bom. Curioso, que o pessoal acha que futebol é coisa de homem, olha a ideia, só temos a audiência feminina aqui hoje, e o Rodrigo que chegou depois, mas pelo jeito o Rodrigo não torce para ninguém. futebol feminino está cada vez mais relevante, que é muito legal também. Isso é muito bom. Certíssimo. Um abraço, então, pessoal, até a próxima. Um abraço, Luiz. Até a próxima. Bom fim de semana. Até mais. Até mais.